Hoje no Brasil, a procura de picapes tem aumentado e com isso, cada vez mais os modelos tem ficado mais caros por conta da alta demanda. Pensando nisso, neste vídeo vou mostrar algumas que estão chegando e que prometem ser baratas dentro de suas respectivas propostas e que irão movimentar o mercado. Esse é o Garage 2.0. Toyota Hilux Champ A Toyota tem a caminhonete média mais desejada de todas, no caso a Hilux, mas a japonesa irá entrar em outras categorias para atrair um público ainda maior. Um dos produtos que mais chamaram a atenção é a nova picapinha que a japonesa lançou na Tailândia, que é uma Hilux de baixo custo, partindo de um valor que é risório, mas que seria um produto espetacular para ser oferecido aqui no Brasil. Vale ressaltar ainda que sim, a Hilux Champ, como é batizada lá fora, já foi registrada aqui no INPN brasileiro, que é um órgão onde você registra patentes de novos produtos que serão lançados por aqui. Ela traz um visual à la bandeirante, bem com pegada old school e o seu foco é nítido. Aqui nós temos um produto completamente voltado para o trabalho e que traz em sua simplicidade a chave para atender muitos trabalhadores. Em dimensões, ela é do mesmo tamanho de uma Hilux convencional cabine dupla. São 5 metros e 30 centímetros de comprimento, o entre-eixos é de 3 metros, para se ter ideia, só de caçamba são 2 metros e 64 metros, o que pode gerar uma grande versatilidade. A caçamba acomoda até 1.500 litros e até 1 tonelada na mesma, tanto para as versões da gasolina quanto para as versões turbo diesel. O estilo é bonitinho, com uma pegada de bandeirante meio retrô. Na frente temos a grade e para-choque completamente pretos, mas o conjunto ótico é full LED. Em motorização, a Hilux Champ tem algumas opções. A mais interessante é a que traz o conjunto 2.4 de 4 cilindros turbodiesel. São 150 cavalos e 35 kgfm de torque, que podem vir associados a uma transmissão manual de 5 marchas ou automática de 6. Em preços, lá fora a Hilux Champ é extremamente acessível e a picapinha na Tailândia chega partindo de 459 mil watts, cerca de 69 mil reais, e atinge os 577 mil watts, aproximadamente 80 mil reais para a versão de topo na conversão direta e sem impostos. A nova Hilux Champ virá para o Brasil em torno de 2025, mais tardar 2026, e ela poderá vir importada na Tailândia, que mesmo assim vai ter um bom custo-benefício, afinal, ela já é um veículo extremamente barato por lá. JAC T9 Hunter As picapes médias estão com tudo este ano em 2024, e isso é um fato, e para a surpresa de muitos, ainda teremos várias novidades até o final do ano. A T9 Hunter é uma aposta ousada da JAC, que terá preço de intermediária com uma Toro, por exemplo, porém com porte de média. O visual é interessante e robusto, ela parece uma rival direta da S10-71, por ter uma pegada mais esportiva. A picape conta com faróis full LED, rodas de 18 polegadas e vários adereços off-road. No interior, o acabamento é bom, o espaço interno generoso e a lista de equipamentos muito completa. Em motorização, a opção escolhida é o 2.0 de 4 cilindros turbodiesel, que entrega até 167 cv e 41 kgfm de torque, podendo vir associados a uma transmissão manual de 6 marchas ou automática de 8 velocidades. A picape será lançada no Brasil neste quarto trimestre e deverá ter preços bem próximos dos R$ 200 mil, sendo mais barata até mesmo do que a Fiat Titano, vendida em versão única e topo de linha com motorização turbodiesel, que virá bem completa para buscar aqueles compradores que querem uma picape até os R$ 200 mil, mas acho um ator muito pequeno. Agora, galera, vou mostrar para vocês rapidinho uma grande novidade aqui da Seven. BMW X3 X-Drive 30E X-Line 2023 Um dos SUVs médios mais luxuosos do Brasil, o X3 híbrido é também um dos melhores em termos de custo-benefício. Dotada de itens como rodas de 20 polegadas diamantadas, faróis full LED matrix adaptáveis, ACC completo com stop and go, abertura elétrica da tampa do porta-malas com sensor de aproximação, detalhes externos em aço escovado, lanternas full LED, entre vários outros. No interior, a X3 híbrida impressiona com um luxo de sobra e traz painel digital, multimídia completa com CarPlay Android Auto, esta unidade em questão conta com apenas 41 mil quilômetros e traz alavanca de câmbio em estilo joystick, um belo sistema híbrido que é composto por um 2.0 turbo a gasolina, mais um motor elétrico e baterias de 12 kWh. São 292 cavalos combinados e 42,8 kgfm de torque, resultando num 0 a 100 de 6,1 segundos e ela ainda tem autonomia de 50 quilômetros em modo 100% elétrico e consegue registrar mais de 40 quilômetros com 1 litro de gasolina, segundo o fabricante. Esta unidade da X3 está disponível em estoque por R$ 359.800, aguardando a sua proposta, com ou sem usado na troca. Se interessou pela X3, o link do anúncio dela está na descrição e o WhatsApp do Fausto passando na tela para vocês. BYD Shark Uma das caminhonetes mais aguardadas de todos os tempos, a picape da BYD foi apresentada no começo deste ano e impressiona. No visual, temos uma pegada futurista com tudo full LED, rodas de até 19 polegadas e cores diferentonas como um azul que parece envelopado. No interior, a picape entrega o melhor acabamento da categoria. O espaço interno é muito generoso e a lista de equipamentos é mais recheada que a de uma Ranger Limited com pacote Plus, só para se ter ideia. Debaixo do capô, a Shark adota o conjunto 1.5 turbo a gasolina associado a mais dois motores elétricos, um para cada eixo. Estamos falando de impressionantes 430 cavalos combinados. O torque específico não é divulgado. Segundo o site oficial da BYD do México, a Shark vai de 0 a 100 em 5,7 segundos e tem uma autonomia de 840 quilômetros, somando o conjunto elétrico e também o a combustão, sendo uma das maiores em uma picape a gasolina hoje em dia. Seu consumo na cidade fica em 13,3 quilômetros com 1 litro, o que nenhuma picape a diesel consegue registrar no Brasil hoje, nem mesmo a intermediária Fiat Toro, que é a mais econômica. Para ter tanta eficiência, a Shark da BYD utiliza o conjunto elétrico em 80% do tempo, segundo a montadora. Já confirmada pela própria BYD ainda para este ano no Brasil, a Shark começará a ser vendida no último trimestre com valores abaixo dos 300 mil reais e promete ser um estrondoso sucesso por aqui no país. Sim, ela vai incomodar tanto a Ford Ranger, que está quase liderando no mercado, vai incomodar a Toyota Hilux, que é um fenômeno e tem muita tradição, porém, ela vai conseguir conquistar aquele tipo de público que procura veículos tecnológicos, mas sempre quis ter uma caminhonete, porém, o nível de sofisticação nunca atingiu ao que a pessoa esperava. Sim, a Shark vai trazer tudo isso e, na minha opinião, vai vender pra caramba. Mas e aí, galera? O que vocês acharam dessas novas picapes que prometem ser as mais baratas de suas respectivas categorias? Comenta aí embaixo sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo no meio milhão de inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu! E aí, galera?